Vou falar para vocês o poema de abertura do livro Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, no qual eu digo, solto rimas pelo ar, para nos emocionar. Para quem estiver ouvindo, feche os olhos, vai sentindo. E para quem estiver lendo, não só leia, vá vivendo. Não escolha o que sentir, porque tudo vai fluir, seja o medo ou alegria. A tristeza ou a agonia, até a raiva vai entrar. Nada vamos desprezar, sinta a dança desta rima e embarque neste clima. Sinta o corpo e o movimento, tudo é puro sentimento. Misturamos com alegria, emoção com, 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 poesia. E o livro é isso, gente. E eu quero falar um pouquinho para vocês desta mistura que eu fiz, das emoções, dos sentimentos com a poesia. E a abertura representa muito o que é o livro para mim, porque quando eu falo solto rimas pelo ar, para nos emocionar, na verdade, a poesia é esse semi-ar de sentimentos e emoções. Só consigo fazer um bom poema quando eu for tomado por uma emoção muito forte. Eu digo para os meus alunos que a poesia é muito mais emoção, o sentir, do que o pensar. O pensar vem no processo depois. Então, esse mergulho que eu fiz para fazer o livro, com esses poemas, com essas rimas todas, de todo esse universo da educação socioemocional, ele passa para os leitores. Esse convite que eu quero fazer para você que é pai, para você que é professor, tem criança, é convidá-los a conhecer as emoções. Não a desprezá-las, ou a ignorá-las, ou negá-las. Não, sinta isso que não é bom. Tem um poema que fala assim, né? Não escolha o que sentir, porque tudo vai fluir. E é isso, né? A vida é isso. Você vai escolher. Você ficou com raiva da lisinha, porque não sei o que ficou com raiva. Você não escolhe o que sentir. O que você escolhe é o que você vai fazer com isso. Essa escolha a gente tem, mas a escolha primeira desse sentimento é inexistente. Ela é impossível de acontecer. Imagine para uma criança. Se para um adulto é impossível, imagine para uma criança. Ninguém consegue escolher o que vai ser que a gente sente. Tristeza, alegria, desprezo. Então, o livro é uma grande oportunidade para que a gente amplie o nosso repertório emocional. Para que você sente com a criança, individualmente, na hora de dormir à noite, ou com o seu grupo na escola, e fala, gente, vamos falar das emoções. E aqui você tem um amparo de poemas e de ilustrações, da minha amiga Isabela Jordani, que são maravilhosos. Então, você tem um amparo poético do texto e das ilustrações. E ela tem uma sacada, gente, que é algo impressionante. Olha a raiva que ela fez. Então, todo o trabalho da ilustração também ajuda muito a gente vivenciar a experiência desse livro. Então, quando eu falo também aqui, sinta a dança desta rima. Embarque nesse clima. É como se eu fizesse um convite para o leitor. Vamos dançar junto? Mas não vamos dançar qualquer música. A gente vai dançar as emoções. A gente vai dançar os sentimentos. E aí a gente vai fazer essa dança. Porque o poema, aqui, no caso, eu estou fazendo poesias com poemas. Eu uso versos, parelhas, estrofes de dois versos, na maioria das vezes, com rimas entre si e métrica de sete sílabas. Então, isso já dá um ritmo para a gente ler o livro com uma musicalidade. E aí eu convido. Sinta a dança dessa rima. Embarque nesse clima. Mas embarque não só no som do poema. Embarque nas emoções e nos sentimentos. Eu acho que as emoções e os sentimentos são um grande convite para a gente ficar mais vívido por esses temas que são tão importantes e tão reais. E a gente, durante muito tempo, lembra você quando criança? Você, ou você que é criança que está vendo o vídeo. O nosso repertório é muito pequeno. Eu falava assim, eu tenho raiva. Mas a raiva pode ser mil coisas. Pode ser uma tristeza. Pode ser um desprezo. Pode ser um medo. Então, a gente falava assim, estou mal. Ou estou irritado. Mas atrás do irritado tem o quê? Inúmeras possibilidades. E o livro ajuda bastante. Então, você que é pai de criança pequena, fundamental, educação infantil. Você que é professor. Tem esse trabalho, esse cuidado com as emoções, com os sentimentos dos pequenos. Conheça o livro. Porque fala assim, né? Para quem estiver lendo, não só leia. Vá vivendo. Vá vivendo. Essa é a maravilha. A gente viver essas emoções. Sejam elas quais forem. Agora, claro que a gente consegue escolher, depois de um tempo, o que vai fazer com ela. Agora, essa escolha primeira não existe. Tem um poema que fala assim, até a raiva vai entrar. Nada vamos expressar. Então, o convite é esse, gente. Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, editora moderna. Texto meu, César Obey, de ilustrações da talentosíssima Isabela Jordani. Uma loucura que essa mulher faz com os poemas do livro, com as ilustrações. É um trabalho primoroso. E é isso. Quero que vocês conheçam o livro. Depois me contem o que vocês estão aprontando por aí. Vou adorar saber. Beijo.